Eu vou mostrar pra você neste vídeo como realizar o Jailbreak Shacky Ryan no seu iPhone 6S, 6S Plus, beleza? E eu tô usando aqui o iOS 14.3, então já tem a disponibilidade pra essa versão, deixa eu tocar aqui em sobre. 14.3, a versão que eu tô usando aqui é a Beta 18C54C, beleza? Então essa versão aqui dá pra fazer aí de boa o Jailbreak, se você tiver um iOS 14.2, 14.1, iOS 14, qualquer uma dessas versões, você consegue realizar o Jailbreak normalmente, beleza? iPhones 7 também, 7 Plus, o iPhone 8, 8 Plus, o iPhone X, se você quiser, faça por sua conta em risco, mas você vai perder aí o Touch ID e o Face ID. Os iPhones 10R, 10S, 10S Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone 12, 12 Pro, 12 Mini, 12 Pro Max, todas essas versões não são compatíveis com o Shacky Ryan e provavelmente nunca serão, beleza? Então antes de qualquer pessoa aí já sair perguntando, ah, mas é compatível, é compatível, não será compatível, provavelmente nunca será. É do iPhone 6 ao iPhone X com ressalvas, porque no iPhone X perde o Face ID e no iPhone 8, 8 Plus perde aí o Touch ID para as versões do iOS 14. Se você tiver no iOS 13.7, dá pra fazer, Tony? É possível fazer? Funciona tudo? Funciona tudo perfeitamente. É só sentar o dedo aqui, observar o tutorial que no final vai dar tudo certo, beleza? Vamos abrir aqui o Shacky Ryan na sua última versão e notem aqui que o meu iPhone já está conectado e não está mostrando ali a versão para a compatibilidade do Jailbreak. Então eu vou acessar aqui a opção de Options. E você está afim de realizar esse procedimento pelo Windows? Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, vou deixar também o link do grupo Jailbreak OS, o grupo maior, melhor e mais completo de assunto Jailbreak aqui do Brasil, totalmente em português. Vou deixar também o link aí na descrição do vídeo com o pack para você efetuar aí o Jailbreak utilizando o Windows, emulando o Linux, beleza? Então é o mesmo processo, basta você criar um Linux, um pendrive bootável com o arquivo do Shacky Ryan e fazer no seu iPhone. Tony, mas como que eu faço? Dentro do arquivo tem um PDF lá explicando como você realizar esse procedimento, beleza? Então eu já coloquei aqui, marquei para ele identificar versões não testadas, o modo verbose que é só para fazer uma animaçãozinha ali e para 8, 8 Plus e 10 você tem que marcar essa caixinha. Lembre-se, você vai perder o Touch ID e o Face ID fazendo essa opção, ativando essa função, beleza? Não reconheceu aqui o iPhone, não sei por qual motivo, o Shacky Ryan não conheceu. Vamos remover aqui e colocar novamente. Já entendi porque tem um segundo iPhone conectado aqui, beleza? Agora eu coloquei aqui o iPhone 6S Plus, devidamente conectado. Já apareceu ali na telinha, vou dar aqui Start. Start, ele pede aqui para eu fazer por minha conta em risco, vou dar Next e vamos injetar agora o Shacky Ryan no iPhone 6S Plus. O mais novo filho aí, o caçulinho aqui do canal Apple Sync Brasil, beleza? Vamos selecionar aqui o Mac, entrou em modo Recovery, ele aí já dá a reza, né? É o Power mais o botão Home. Vamos mudar aqui Start. Vamos pressionar aqui o Home e Power. Soltar o Power, continuar segurando aqui o botão Home, para ele começar a injetar aqui os arquivos necessários. Ele já deu o boot ali, já está passando ali a telinha do modo verbose, né? Todas as configurações aí e a injeção do Shacky Ryan no iPhone 6S Plus. Então eu estou 100% safe aqui, posso usar de boa porque não vai dar nenhum problema para mim. Lembrando, sempre faça um backup antes de realizar qualquer tipo de jailbreak no seu iPhone, ok? Já posso fechar aqui a aplicação do Shacky Ryan no meu iMac. E vamos agora caçar aqui o aplicativo do Shacky Ryan para ver se ele aparece aqui na tela inicial. Vamos aguardar um pouco porque está correndo um bug aí que o aplicativo do Shacky Ryan não está aparecendo, né? Não sei por qual motivo está com esse bug, mas aqui já apareceu. Vamos abrir aqui o Shacky Ryan e agora tocar aqui para instalar o Cidia. Se você realizou esse processo, se você está assistindo esse vídeo, gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. É muito importante para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal também para dar aquela força aí. E para a gente, para o YouTube, entregar esse vídeo para mais pessoas aí no canal, beleza? Então já está instalando ali o Cidia, Cidia instalado com sucesso, já abri aqui, toquei no Cidia para ele abrir, beleza? Tudo certinho ali, sem nenhum problema, Cidia carregado com sucesso, provavelmente ele já vai pedir ali atualizações. Vamos colocar aqui atualização só de essenciais, confirmar ali. Foi executado e finalizado com sucesso. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pela sua participação. Tamo junto, é só o começo. Foguete não tem ré. Paz, valeu. Fui! 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 Fui!